No último domingo, dia 29 de agosto, Joelma surpreendeu em uma live em seu canal no YouTube, dizendo que tinha uma novidade para todos. A cantora anunciou que voltaria a se apresentar com a banda Calypso, e em uma grande turnê de shows pelo Brasil. Tem muita coisa por vir, tem um segredinho para contar. Ano que vem, a gente está em uma turnê. Banda Isso é Calypso vai voltar, disse ela. O anúncio agitou seus fãs, que logo imaginaram que essa volta também poderia representar uma reaproximação dela com Chiminha, com quem foi casada por 18 anos e se separaram em 2016 de maneira nada amigável. Nesta segunda-feira, dia 30 de agosto, a paraense usou seus stories do Instagram para mandar uma mensagem curta e direta. Confira. Voltar com o ex... Prefiro a morte. Voltar com a minha banda. Esse projeto é 100% meu. Para mais informações, acompanhe o canal Fique Por Dentro News. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Tchau. 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 Tchau.